Inglês fácil. Aula 42. Simple past. Passado simples. Negative form. A forma negativa. Aprendemos alguns verbos no passado simples. Exemplos. I danced in the club. Eu dancei no clube. We needed the tools yesterday. Nós precisamos das ferramentas ontem. I loved to talk to you last week. Eu amei conversar com você semana passada. She played golf yesterday. Ela jogou golf ontem. They visited their parents some time ago. Eles visitaram os pais deles algum tempo atrás. John looked at the dog. John olhou para o cachorro. My friends bought a new car. Meus amigos compraram um carro novo. I started a new job. Eu comecei um trabalho novo. Para passarmos frases como essas para a forma negativa, nós precisamos usar o verbo auxiliar did mais o not e voltar o verbo principal para a sua forma normal. Exemplo. I liked the cake. Eu gostei do bolo. Para passarmos para a negativa, I did not like the cake. Eu não gostei do bolo. Quando juntamos o did mais o not, forma-se a contração didn't. I didn't like the cake. Eu não gostei do bolo. I didn't like. Eu não gostei. They didn't go. Eles não foram. We didn't want that. Nós não queríamos isso. Peter and Sarah didn't figure out the problem. Peter e Sarah não resolveram o problema. The cat didn't drink the milk. O gato não bebeu o leite. Vamos conjugar os verbos usando as formas negativas do passado simples. O verbo fish significa pescar. Para formar o passado negativo, basta acrescentar did mais o not ou didn't antes do verbo. Fica assim. I didn't fish last night. Eu não pesquei ontem à noite. You didn't fish that big fish. Você não pescou aquele peixão. He didn't fish anything that night. Ele não pescou nada naquela noite. Vamos conjugar o verbo have, ter, como exemplo. Eu não tive nenhuma ajuda sua. You didn't have anyone before. Você não tinha ninguém antes. He didn't have to study. Ele não teve que estudar. She didn't have a big house. Ela We didn't have a bad idea. Nós não tivemos uma má ideia. You didn't have a blue jacket. Vocês não tinham uma jaqueta azul. They didn't have any money in the bank. Eles não tinham nenhum dinheiro no banco. They didn't have an umbrella. Elas não tinham uma sombrinha. Mark didn't have good grades. Mark não teve boas notas. The Campbells didn't have time. Os Campbells não tinham tempo. Usando a estrutura pronome mais didn't mais verbo, podemos formar muitas frases negativas. Exemplos. You didn't study in that old school. Você não estudou naquela escola velha. They didn't fix the printer. Eles não consertaram a impressora. They didn't buy that magazine. Elas não compraram aquela revista. John didn't see the boy on the street. John não viu o menino na rua. The Martins didn't keep that horse. Os Martins não ficaram com aquele cavalo. Vamos conjugar o verbo buy. Comprar. I didn't buy. Eu não comprei. You didn't buy. Você não comprou. He didn't buy. Ele não comprou. She didn't buy. Ela não comprou. It didn't buy. Ele ou ela não comprou. We didn't buy. Nós não compramos. You didn't buy. Vocês não compraram. They didn't buy. Eles ou elas não compraram. Ralph didn't buy. O Ralph não comprou. Peter and Jane didn't buy. O Peter e a Jane não compraram. A melhor forma de aprender é praticando. Então vamos praticar mais algumas frases. She didn't cry. Ela não chorou. They didn't have a chance. Eles não tiveram uma chance. You didn't practice. Vocês não praticaram. It didn't stop. Não parou. We didn't see the car. Nós não vimos o carro. Mark didn't break his arm. Mark não quebrou o braço. Bob didn't go to school this morning. Bob não foi para a escola esta manhã. Sarah and Jane didn't make the cake. Sarah e Jane não fizeram o bolo. You didn't think about her. Você não pensou nela. They didn't peel the orange. Elas não descascaram a laranja. It didn't put off the fire. Ele ou ela não apagou o fogo. The workers didn't work in the morning. Os trabalhadores não trabalharam de manhã. The dogs didn't stop barking. Os cachorros não pararam de latir. The house didn't have a blueprint. A casa não tinha uma planta baixa. That floor didn't have many stores. Aquele andar não tinha muitas lojas. That street didn't have any restaurant. Aquela rua não tinha nenhum restaurante. I didn't touch that. Eu não toquei nisso. Agora vamos formar uma pergunta e responder na forma negativa conforme cada pergunta. Exemplo. Did you go there? Você foi lá? No. I didn't go there. Não. Eu não fui lá. Did you try those sandals? Você experimentou aquelas sandálias? No. I didn't try them. Não. Eu não as experimentei. Mais exemplos para você praticar. Ouça várias vezes para se acostumar com o idioma. Imagine cenas relacionadas às frases para fixar. Did Jane know that? A Jane sabia disso? No. She didn't know that. Não. Ela não sabia disso. Did we have to go there? Nós tivemos que ir lá? No. We didn't have to go there. Não. Nós não tivemos que ir lá. Did the elephants eat the apples? Os elefantes comeram as maçãs? No. The elephants didn't eat the apples. Não. Os elefantes não comeram as maçãs. Did you come up the videos? Você deu like nos vídeos? No. I didn't come up the videos. Não. Eu não dei like nos vídeos. Por falar nisso, deixe seu like nos vídeos. O seu like é muito importante para a manutenção deste trabalho. Finalizamos mais uma lição. Por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Clicando no botão vermelho inscrever-se. Ou na nossa logo. E inscrever-se. Não se esqueça do sininho para receber todas as notificações do canal. Juntos seremos um sucesso. Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.